Você sabia que investir em óculos com filtro de luz azul é garantir vantagens a longo prazo? Isso porque ele ajuda a prevenir o bem-estar ocular, diminuindo os riscos de desenvolver catarata e degeneração macular. Conforme o tempo passa, a exposição à luz violeta, presente nos LEDs, smartphones, notebooks e computadores no geral, podem causar doenças como as citadas anteriormente. É um investimento para a sua saúde.